Sem dúvida a inteligência artificial é o futuro e no mercado cripto a gente tem algumas oportunidades voltado ao universo de inteligência artificial que a gente precisa estar acompanhando de perto porque se é o futuro a gente tem provavelmente uma oportunidade em mãos no qual a gente não pode deixar de estar acompanhando, tá bom? E nesse vídeo eu quero estar te apresentando essa oportunidade. Porém, antes de começar o vídeo eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, você precisa assistir até o final porque eu vou estar passando um projeto que você precisa acompanhar e se vai te ajudar de alguma forma deixa o like aí que isso vai me ajudar, vai ajudar o canal a crescer também e se você não é inscrito no canal considere se inscrever ou entra lá no canal e vê o que você está perdendo aí em não ser inscrito do canal. O YouTube vai te encher o saco de alguma forma e te mandar diversos conteúdos aleatórios e se vai te encher o saco de alguma forma que seja com conteúdos bons, então se inscreve aí no canal para você receber diariamente os meus conteúdos que está ajudando muita gente e sem dúvida vai ajudar ainda mais, tá bom? Vamos lá para o vídeo sem perder mais tempo, vamos falar aqui sobre essa possível oportunidade. Porém, antes de falar sobre essa oportunidade dentro do mercado cripto eu quero te trazer um assunto que está sendo muito comentado aí, uma plataforma que está sendo muito comentada aí nos últimos dias que é a chamada chat GPT. Esse é um assunto que muita gente está falando, que está angariando muitos rumores e é uma plataforma bem interessante voltado à inteligência artificial. E eu vou estar te mostrando aqui como que funciona o que é essa plataforma, tá? Então vamos lá que eu vou estar te mostrando. Aqui o chat GPT, pessoal, que é um dos assuntos mais comentados da internet aí atualmente, é uma inteligência artificial criada pela OpenAI e é uma inteligência artificial que você pode estar se comunicando, pode estar tirando suas dúvidas, não foge muito de algumas inteligências artificiais que a gente tem aí no mercado. Porém, o que chama a atenção para o chat GPT é a forma que ele interage com as perguntas e as respostas que ele passa para a gente, principalmente na criação de códigos para site ou algo do tipo. A gente tem aqui alguns exemplos aqui embaixo, exemplo real, tá? De, por exemplo, um utilizador pergunta aqui para o chat GPT, Esse código não está funcionando como eu esperava, como faço para corrigi-lo? E aqui o chat GPT, ele faz um comentário. É difícil dizer o que está errado com esse código. E assim ele dá continuidade. Depois ele pede mais informações do utilizador, o utilizador passa mais informações e depois ele mostra aqui onde está o erro. Então é basicamente assim que funciona, tá? Em alguns casos, lembrando que é um beta, então tem muitos erros ainda, tem algumas limitações voltadas ao chat GPT. E também ele tem base de informação até 2021, não tem informações atualizadas de agora, de 2022, tá? Porém, já é um grande avanço. Por exemplo, entrando aqui no site deles e entrando aqui no playground do chat GPT, você consegue já fazer algumas perguntas. Como por exemplo, o Bitcoin é seguro? Você dá um submit e você vai ter a sua resposta. Sim, o Bitcoin é seguro. Quando usado adequadamente. No entanto, como qualquer outra forma de dinheiro, é importante tomar precauções para garantir que as suas transações sejam seguras. E aqui ele dá alguns exemplos. Você pode perguntar também o que é o Bitcoin. Ele vai te responder o que é o Bitcoin. Ou você pode pedir para ele criar algum código em CSS, JavaScript ou em alguma linguagem de programação, que ele vai criar esse código para você. Não vou dar exemplos de criação de código para o vídeo não ficar muito longo. Então, aqui a gente tem um avanço dentro do universo de inteligência artificial, que está sendo um assunto muito comentado. Agora imagina uma inteligência artificial dentro do metaverso com Web3 ou algo do tipo. São assuntos que provavelmente vai se reverberar lá em 2024, em 2025, no ciclo de alta do Bitcoin, no ciclo de alta de todo o mercado cripto. E a gente sabe que quando a gente tem um ciclo de alta para o mercado cripto, a gente tem um nicho específico que vai virar hype que vai subir mais que a maioria dos outros projetos. Assim como foi com o hype de altcoin, assim como foi com o hype de metaverso, assim como foi com o hype de NFT. Lá em 2024, 2025, no próximo ciclo de alta do Bitcoin, a gente vai ter um nicho específico que vai virar hype. E se a gente encontra esse nicho ou faz parte desse nicho antes mesmo dele virar hype, a gente tem uma probabilidade de pegar valorizações absurdas, valorizações de 100 mil por cento, 200 mil por cento, como aconteceu em alguns nichos que virou hype em ciclos anteriores. Sim, isso são números reais e aconteceu no passado. E lembrando que o que define um bom investidor é pensar além do seu tempo, por isso que é sempre muito importante a gente estar procurando projetos que supostamente pode virar hype lá no próximo ciclo. E a gente surfar toda essa onda de valorização pegando desde o início. Então, dentro desse universo, inteligência artificial ou até mesmo metaverso que pode se reverberar no próximo ciclo juntando esses dois nichos, a gente tem uma possibilidade muito grande de assertividade entre um ou outro. Se metaverso for o próximo hype, a gente está dentro de um projeto que já é ou que já está dentro do nicho que é hype. Ou se, por exemplo, for inteligência artificial, então, pensando nisso, a gente precisa encontrar um token, um token que está dentro disso tudo. E olha só que interessante, imagina você estar dentro do metaverso e conversando ali com inteligência artificial, onde você pode fazer diversas perguntas, assim como o chat GPT, e ele está tirando todas as suas dúvidas ou a maioria das suas dúvidas. Interessante, não é? Então, pensando nisso, o projeto que eu acredito que está mais próximo dessa possível realidade é o Singularity Net. Singularity Net atualmente é uma plataforma de negociação, uma plataforma de inteligência artificial, onde você pode negociar, interagir e criar projetos voltados à inteligência artificial. E que atualmente está subvalorizado, valendo apenas 54 milhões de dólares. Nesse momento, como todos os outros tokens, como todos os outros ativos do mercado triplo, está em queda. Não adianta, a Bitcoin está caindo, todos os mercados ou todas as altcoins vão cair juntos. E aqui a gente tem um projeto que a gente pode estar acompanhando, porque além de ser um projeto que está voltado à inteligência artificial, é um projeto que é referência para a blockchain com inteligência artificial ou inteligência artificial dentro da blockchain. E não só um projeto voltado à inteligência artificial, eles também estão construindo um metaverso chamado de Sophiaverse. A gente tem um diferencial bem interessante que poucas pessoas notaram, que é esse diferencial metaverso com inteligência artificial que o Singularity Net pode interligar os dois. E observe, aqui a gente tem um totem que é um edifício e esse edifício, através desse edifício, os jogadores podem interagir com o algoritmo de inteligência artificial para a Sophia, que é uma genoide criada ali pela equipe da Singularity Net e os seus personagens. Então, dentro desse totem, dentro desse edifício, vai ter alguns personagens que são personagens de inteligência artificial que você pode estar se comunicando, fazendo perguntas e aprendendo. Imagina você estar dentro de uma sala de aula onde você vai aprender sobre programação e o que o seu professor é com inteligência artificial. Isso pode acontecer, tá? E a gente precisa ficar de olho nisso, porque se isso de fato acontecer, a gente tem um universo que tem muito para ser explorado e que está no início. Ainda está bem no iniciozinho, está tudo em fase de beta, está tudo cheirando a novo ainda. E por isso que é importante a gente ficar de olho aí nesse projeto. E você vai perguntar para mim, Luiz, está no momento de comprar? Eu posso estar comprando o Singularity Net agora? Olha, quando a gente vai falar de compra, quando a gente vai falar de preço, eu acredito que a gente tem um ótimo preço. Esse projeto já chegou, se não me engano, a 40 centavos de dólar ou a 50 centavos de dólar e agora está 0.04. Porém, quando a gente vai olhar todo o mercado cripto, a gente sabe que todo o mercado cripto depende da valorização do Bitcoin. E se a gente tem o Bitcoin em queda, a gente vai ter todas as altcoins em queda também, independente de projeto. A gente tem diversos projetos extraordinários dentro do mercado cripto que está caindo porque o Bitcoin está caindo. Então não tem jeito. A gente precisa acompanhar o Bitcoin para a gente saber se está no momento ideal, está no momento adequado para a gente comprar ou não. Nesse momento, eu tenho um pouco, eu comprei um pouco nessa região aqui e venho surfando algumas valorizações semanais que vem acontecendo no Singularity Net, no token Agix e venho realizando um pouco. De acordo, ele vem dando essas valorizações de 50% e venho aumentando a quantidade de tokens Agix que eu tenho em carteira. Mas, se você vai comprar para longo prazo, é importante você fazer a sua análise. Por mais que você possa comprar um pouco agora, passe a observar o Bitcoin, porque o Bitcoin ainda pode corrigir um pouco mais. Se o Bitcoin pode corrigir um pouco mais, o token Agix também pode corrigir um pouco mais. E para você acompanhar essas análises de Bitcoin, é crucial que você esteja inscrito no canal. E aqui no canal, eu passo frequentemente análise de curtíssimo prazo e de médio prazo de Bitcoin. Tá bom? Então, para comprar agora, se você quer comprar um pouco agora, compra um pouquinho, mas não compre muito, porque a possibilidade do Bitcoin cair um pouco mais e, obviamente, o token Agix cair um pouco mais também. Mas, é um projeto para a gente acompanhar de perto, porque, na minha opinião, é um projeto muito promissor. Vai, principalmente, para o próximo hype, onde a gente vai ter uma onda de tokens valorizando muito. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha te ajudado de alguma forma. E, lembrando, se te ajudou, deixa o like aí, que isso vai ajudar o canal a crescer também. E, vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.